Música Nós estamos aqui inaugurando esse templo, podemos trazer reavivando a fé, porque tudo aqui é muito ligado a fé, muito ligado a Bíblia, as coisas da Bíblia, ao povo judeu, a fé cristã. Então na verdade é um momento especial porque traz realmente um avivamento da fé, esse é o propósito. E esse foi o meio que Deus utilizou para guiar o povo de Israel, que tinha acabado de sair de uma vida de escravidão no Brasil pelo deserto até chegar à terra prometida que hoje é Israel. Então a presença de autoridades como a presidenta, como vice-presidente e as demais autoridades que estão aqui, eu também vejo como um reconhecimento a esse trabalho tão importante que foi prestado pela Igreja Universal à sociedade brasileira. Tá certo, em termos de fé, vamos dizer assim que nós estamos abençoando os principais líderes do nosso país. Também, tem esse aspecto também, o Bispo Edil Macedo, o corpo de bispos da Igreja, os pastores, também tem esse pensamento, que a presença das autoridades aqui é para que elas sejam abençoadas. E abençoando as autoridades, certamente nós estamos abençoando o país. O povo para poder perdoar o povo, que era através aqui, do altar do Holocausto, da bacia de Grosso e Olímpia se purificava, e aqui dentro existia o candelado, a mesa de pães, o incensário e a aliança. Aplausos 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 Aplausos